E vamos trazer pra vocês, então, cantaremos uma composição de Divino e Donizete, composição Donizete dos Santos, que se chama Piracicabana. A essência que eu quero chegar cantando, quero chegar com sorriso, não quero chegar chorando. Eu venho de muito longe do Estado do Paraíba, eu gosto daquela terra, mas sou Piracicabana. E a procuragem, amigos, amigos, quero encontrar, eu quero deixar saudade, saudade, quero levar. Só cantando roda boa, alegria e o chão baiano. Gosto muito da Bahia, mas sou Piracicabana. 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 Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.